A Defensoria Pública do Estado de São Paulo torna público a abertura das inscrições de um novo concurso público. As inscrições podem ser realizadas de 13 de abril de 2023 a 24 de maio de 2023. O presente concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.